Pá eu ganho e ímpar ele perde, galera. Entendeu? Bora lá! Agora! Bora sim, bora? Pá é hora, bora! Então vamos! Agora? Hã? É, bora! Bora! Eu vou arriscar! Bora! Mas eu estou vendo que aí está... Mas bora, eu erradinho a palavra... Bora! Pá, eu ganhei! Deu pá, ó! Um, dois, dois é pá! Ah, e quanto é com o meu, é? É, é! Um de cada, é um mais um dois, dois é pá, eu ganhei! Arre, pô! Vem cá, achei que está? Ah, porra! Deixa eu inaugurar? Tu é doido, homem! Vai depois, bora, vai de novo! Nós já... Eu já estou fudido, bora! Bora, bora, bora! Não é morrer de casa não! Já estamos conversando agora! Bora! Bora! Ímpar! Tu perdeu! Hã? Tu perdeu! De novo? Ó, gente! Eu perdi de novo nessa pãe! Você está me roubando! Como é que eu vou ganhar nessa porra? Oxi! Quando? Hã? Não, aí tem roubo aí, tem roubo! Tem roubo! Tem, tem, aí tem coisa errada! Oxi! Mas, paga, você ganha! Isso! E, ipa! Você perde! Aí, eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa porra? Você perdeu uma e eu ganhei outra! E eu, e eu vou ganhar quando é que eu vou ganhar? Porque se você ganhar pá, e eu perco o ipa! E eu vou ganhar o quê que eu ganho? Mas, você já está me devendo, você pode me meter a cara aqui também! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Olha! É teu homem! É teu homem, seu peste! Oxi! É! Não, pode não, pô! Eu estou encerrado de frio! E essa peste desse saldo negro não se acaba! Não pode ser uma peste! Ih! Que negócio? Não, não, não! Oxi! Agora tem uma peste negro! E não é a miséria do inferno! O caridão! O que que é isso é isso? Oxi! É nosso contorno! Será... Será a sombração uma peste dela? Não! Ou a pantalha nessa moronça! Oxi! 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 Não! Vou pegar o bachinho! O que é o bachinho? O que é o bachinho? Não tem um bachinho! Sabe uma coisa? Eu vou baixar o bachinho na minha chapa perto do lado! Essa miséria não se acaba logo, já for! Agora eu vou correr! Eu vou correr pra cima! Essa peste dessa casa que tem aquela coisa aí, velho! Não tem um bachinho na minha chapa! Não tem um bachinho na minha chapa! Olha ele, olha aí! Correu! Não tem uma chapa! Tá bom! É o bachinho na minha chapa! Olha ele! Olha o bachinho na minha chapa! Eu vou... Vou deixar o bachinho na minha chapa! Olha... É esse bachinho na minha chapa! É o bachinho na minha chapa! É isso! Não tem um bachinho na minha chapa! O rinão faz. Por que que ele tá na mão? É uma roçadeira. É uma roçadeira que ele tá na mão. Fala uma roçadeira. Dizem que vai matar, que a ver vão ver. Tá procurando de nada. Dá um susto, dá um susto. Dá um susto, dá um susto. O que eu vi aqui essa noite... Espera aí, espera aí, espera aí. Tu vai contar a história? Hã? Tu vai contar a história? Se você quiser saber do que passou essa noite aqui. Hã? Do trupé que houve aqui essa noite. Se você quiser saber, agora eu vou lhe dizer a você. Não, espera aí, tu vai contar a história? Vou contar, vou contar. Então, espera aí, que eu vou pegar a melancia, porque... Quando tu começa a contar a história, eu já sei. Conta olhando para ali. Não, eu vou lhe dizer a você. Eu vou lhe dizer a você. O que eu vi. O que eu vi agora, eu vou lhe dizer. Tem um peste do morador aqui. Essa peste aí, eu vou mandar a senhora. Por que? Não serve de nada não. Eu gritei por esse homem para morrer. E caminhei com esse bicho aqui. Aí escuto o resultado. Pronto. Aí, lá vem, lá vem. Ó bicho. Ia procurando para um lado, procurando para o outro. Ó bicho. A parede vinha diretamente com quem queria. Vinha com o negócio para soltar em minha cabeça. Ele ia lascar comigo junto. Ia roubar com ele. Mas era o que? Era o que? E eu sei lá que boba. Era um bicho com quatro olhos. Quatro zoiões. Maior do que o zoi desse carro aí. Maior do que o farol do carro ali. Puxa, muito maior. Agora, desse tamanho. Bicho que eu procurava para o campo para outro. O campo para outro. E o cachorro ia lá e vinha cá. A sorte foi que o cachorro desse não. O cachorro olhou assim. Quando o cachorro olhou, eu digo que eu vou... Que eu olhei lá e vinha ele de lá para cá. Agora um bicho desse tamanho. Que tamanho? Desse tamanhinho. Desse tamanhinho. Era um arrombado de grande. Um zoião, olha. Aquele zoião abuticado. É... Tinha oito de toda qualidade. Eu vou botar. Tá. A gente está dizendo para você. Você se defenda de você não pegar o empeletador que eu peguei aqui. Eu caminhei com ele. Foi na roçadeira aqui, padre. E tem uma coisa. Ahm. Muntei para lascar e ele cirmado. E o cachorro... O cachorro pulava... O cachorro deu pulo aqui com mais de 5 metros. E eu... Para pegar? É um bicho, é uma onça. Ahm? É uma onça. Não, tá. Homem, o cachorro deu pulo. Ele pulou com mais de 5 metros. Quando ele pediu pulo aqui. Ele sentava no quarto do chão. E meiaçou. Ele ficou o cachorro. O cachorro veio lá para cá. Quando o cachorro barrou em meio. Pulei em cima do cachorro. Sortei a foice nele. Agora eu botei para pegar no titelo dele. Ahm. Mas ele defendeu aqui. Mas pegou no fato dele que... Eu vi um capuz de fumaça. E aquele fedor... O fedor... O fedor... O fedor de... O fedor de... Água velha pulva. Água pulva. E desab... E ele pulou lá por aqui. Ele saltou. Saltou. Toto. 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 Eu digo. Vai cair dentro da água. Oxe. O miserável se acumulou sair. E dizer toto no meio do mundo. Agora tem uma coisa. Não ficou nada quieto aqui. Os pavôs só faltaram falar. Os guirnãs não ficou no... Coisa aí. Arara. Os pirarucu aqui. Ahm. Se você pensar que tem mais nem um pirarucu aqui. Você está enganado. Pula. 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 Ele cai. Arrancando daí de dentro e caindo. E ele fazendo roda aí dentro. Fazendo roda aí dentro. Fazendo roda aqui. Aí dentro do trânsito. Era o que? Era um gavião? Era o que? Gavião. Sei lá que bagulho. Aquela ali era uma pantalma e ia bagando. Pantalma. 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 Diga a vocês daquele tipo ali. Eu nunca vi não. Tchau. Eu não sei? Está bem com a orelha lascada. Por isso que você não tem mulher. Dê uma égua. Eu não quero que você se laque. Toda mulher que você arruma bota coisa em tu. Eu não quero eu não quero que você se laque. Eu vou ter uma. Bota coisa nele é. É, corre. Ele é bem empregado mesmo. Eu quero que você se lasque, você com o moleque... Ele já está saindo, ele está saindo. Ah, bichinho, oh! Laca! Chega, Lopa! Para te lascar com o teu... Me está abandonando no cu... Me está abandonando no cu... Para arrombar isso com o velho... Filho de uma rapariga. Você não era, Terninha, você está nela? Como é, Tiringa? Como é, Tiringa? Você está no meu cartão de casa... Um castigão, 10 tamanhão, 10 tamanhão... E a fomeça está fazendo... E eu passo quase prazo. Os cadernos aí estão... Não vão conseguir... 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 O que é eu, mano? Oh, Tiringa, deixa eu falar uma coisa para você... Escuta aí... Sabe essa pantarma aí que está aí na tua porta? Tchê, tchê... Tchê, tchê... Tu lembra que tu botou um escorpião em Fabinho e outro em mim para ferroar nossas costas? Tu lembra? Nunca estava aqui... Nunca estava aqui... Nunca estava aqui... Eu não falei para tu que ia ter volta... Que tu ainda fala toda vez que é uma por riba da outra... Agora eu botei foi duas por riba da outra... O que é que é que você parou, aperta o dedo? Eu botei foi o pé... Eu botei foi o pé... Se for ele até montar... Se for ele... Para ele... O pé de fé... Eu te trecho... Você também está bonitas... Eu não contei pere... É bote de ponto da fé... É bote de fim de raparreda... a panela está no fogo vai queimar e eu vou esperar para ele o que que eu tenho que ver com isso? ah, se quer ai quer dizer que ele está fazendo o que mais? fazendo para a sala se quer não vai segurar não segurar? o nome de segurar essa peça aqui eu fico com um gaga ai com o pantinão que está filmando tudo ali oh como é? está filmando tudo ali deixa essa peça cair não, espera ai oh oh senhor pode te mostrar para cá vou te mostrar para cá vou te mostrar para cá vou te mostrar para cá vai para você tem certeza que está sem água não é isso que é isso? mas você é muito calabar a puta não é calma como é que você faz o negócio da pé dele você não tem o que fazer não seu filho da pé para de rapariga da pé É de brinquedo, porra! Que coisa de brinquedo? É de brinquedo, é de brinquedo, é de brinquedo! Eu vou colocar você com uma brinquedo! É de brinquedo, é sério! Nem de verdade, não! Olha aí que eu sei! Essa mísera... Olha aí, olha! Tiringa! Oh, não corte, não, porra! Não corte isso, não! Não! É sério! O que é porra do inferno? Meu filho da peste! Onde, Tiringa? Meu filho da peste! Calma, porra! Calma o que, rapaz? Isso é o negócio que o cão está fazendo? Oxi! Eu logo vi que você estava plantando qualquer coisa! Eu só tinha a cara da peste! Não vai que você está plantando! É a coisa que tu faz! Quando tu está fora daqui, faz falta! Agora, quando tu está, é uma tentação do cão! Vista e estoura logo para o São Paulo, para a cara da peste, para onde tu quiser! É aí! Vai para porra! Sai para a peste! Negócio chato na peste, rapaz! Aqui, olha! Cadua a peste! Porra! 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 Essa é a peste! Tiringa, o coração vai explodir, porra! Porra! Você não tem nada! Receitou a peste! Está errado, porra! Bora simbora! Eu estou com brincadeira não! Por favor! É só para finalizar o vídeo que a gente está filmando! E está mostrando que você não é ator não! Você é fake! Fake! Me rebanicone! Sabe uma travada para puta que pariu! Não se inscreva no canal da gente não! Se eu tiver espírita, vai se estou com o inferno! Vai se inscrever na casa da fé! Se eu arrombar a tua fé! É para se desinscrever! Se desinscrever! É para se desinscrever! Se eu arrependo de arrombar! Mas na internet é o contrário! Tem que falar de se inscrever! Não! Não senhor! E você caia fora viu! Se liga na tarada porque senão a qualquer momento ele pega! E se eu lhe der uma facada no rato do chubá que eu saia morrer, ela tinha no braço! É amigo nosso! E é porra de amigo! Então está bom! Fala o que o povo tem que fazer para assistir nosso trabalho! Só finalizando! É esse escravo dessa porra! E os que falam que tu não exeste? Os que falam que eu não exeste! Fala para puta que pariu viu! E bota na sua cabeça seu filho da puta! Que você não é cego não! Você está me vendo aqui! Olha eu aqui! Está vendo aqui! Virar para o carro atrás para o portão do inferno! Sou eu! E os outros que não! Os outros que não estão por dentro desse clima aí! Se inscreva o dele e o like! Se inscreva e bota para arrombar! Mete o dedo e bota para arrombar! Olha eu aí! Não pode falar douta para arrombar a internet! Bota! Bota! Por que não pode? Porque no meu canal eu não falo! Ah não sei! O senhor vai ser porra! Não é meu! Vai se arrombar!